Uma em ponto, é hora de entrevista e hoje o assunto é uma cidade que está de aniversário este mês, a cidade de Penha e a população quem tem motivos para comemorar. Nos próximos meses mais de 40 ruas vão ser pavimentadas na cidade e para saber mais sobre essa novidade e também a programação de aniversário do município, eu converso com o prefeito da cidade, Aquiles da Costa. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Caleb. É uma alegria muito grande poder estar aqui na audiência de vocês e trazer para vocês as boas novas da cidade de Penha, falar um pouco sobre o nosso modelo de gestão que permitiu que a gente tivesse o fôlego financeiro, o modelo de gestão mais enxuta, que nos deu essa condição e viabilizou a possibilidade de estar anunciando para a imprensa agora no mês de aniversário essas mais de 40 ruas que vamos estar pavimentando. A gente tem um prazo de até 18 meses para poder concluir esse grande pacote de obras que a gente deu o nome de Acelera Penha. Interessante. Agora, a questão de recursos hoje para quem gerencia uma cidade é muito dificultoso, justamente porque o governo federal está retraindo, o governo estadual também, numa retração econômica, no repasse para municípios. Qual a estratégia, prefeito? Exatamente, Caleb. Olha, o município de Penha, assim como todos os outros municípios, estão sofrendo aí amargamente o reflexo da crise econômica que afeta não só as empresas, mas as prefeituras todas. Então, o nosso modelo de gestão mais enxuto, a gente conseguiu reduzir alguns cargos comissionados, que, na verdade, nós não ocupamos, deixamos a pasta vazia. Naqueles primeiros seis meses, no choque de gestão, nós abdicamos de 30% do salário e, dando exemplo, acho que é o gesto que fez a gente conseguir imprimir no dia a dia do servidor público. Nós somos lá em mais de 1.300 servidores, sabe? A consciência de apagar a luz na hora de ir para casa, desligar o ar-condicionado, enfim, corte em diárias, corte com carros que ficavam o tempo todo para lá e para cá. Então, a gente fez acionamento do uso do veículo e, dessa maneira, a gente foi moldando uma nova gestão que permitiu que a gente tivesse um fôlego financeiro. Então, essas obras aí, o investimento de recursos próprios, veja bem... São com recursos do município mesmo? É, recurso próprio, que é aquele que é oriundo do IPTU, do ISS, do ITB e do imposto das pessoas que trabalham e fazem o município crescer todos os dias. São em torno de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. Dessa economia? Dessa economia, dessa economia. Quanto tempo, mais ou menos? De um ano e meio de governo. Um ano e meio de governo. Um ano e meio de governo. Vamos falar em festa, vem aí o aniversário da cidade, qual a programação? Aniversário da cidade, Penha comemora 60 anos de emancipação política. Porém, Caleb, é importante sempre destacar que a nossa cidade tem mais de 300 anos. A primeira embarcação aportou ali em 1715. Portanto, 303 anos de história da cidade de Penha. Nós temos a igrejinha de São João Batista lá, com 260 anos de história. Na época, nós ainda pertenciamos à coroa de Portugal. Então, nós preparamos uma programação toda especial. Nós vamos ter no dia 15 o show do Nenhum de Nós, a Arena Pop Rock. Nós vamos ter nesse sábado agora, inclusive, quero te convidar, Caleb, aqui na tua audiência. E quero convidar todos que estão nos acompanhando para prestigiar o Encontro dos Amigos na nossa cidade, na Praia Alegre. E também teremos aí outras festividades com a banda Rosa de Saron, que é da iniciativa Gospel. E também a banda Avivar, que é uma banda também do segmento evangélico muito forte. Enfim, nós promovemos aí, no dia 19, um mutirão com as secretarias todas, promovendo algumas ações, que são as ações que a gente promove sempre, todos os anos, com o corte tradicional, corte do bolo. E, dessa maneira, a gente faz com que as pessoas se reúnam ali para poder promover essa data tão especial e brindar o melhor de tudo, que é a amizade. Muito obrigado, então, prefeito Aquiles da Costa, trazendo as informações sobre o município e também o aniversário. Boa tarde, prefeito. Obrigado, Caleb. Uma ótima tarde a todos. É isso aí, gente. Esse foi o Um em Ponto de hoje. Um em Ponto de hoje.